Opa galera, mais uma vez aqui no canal, vim falar sobre cama articulada, cama motorizada, hoje um modelo simples, um modelo solteiro, com estrado um pouco diferente, que eu acho legal. Então aqui a gente mostra o estrado, esse estrado ele tem essa biarticulação, essa parte de cima também que deixa a cabeceira mais alta, a pessoa quase 90 graus sentada e também esse apoio cervical. Então esse é um estrado diferenciado que proporciona uma postura um pouco melhor do que outros modelos, ok? A peseira também a gente vai ver aí no detalhe, que ela flexiona independente, igual a maioria das camas, isso é legal mostrar, no controle remoto eu consigo subir uma, subir a outra independente, mas no detalhe a gente vai ver que o joelho flexiona na mesma altura do pé, diferente de outros modelos. Nesse estrado também, hipa flexível, a mola nas pontas, né, pra dar um conforto maior, quando a pessoa se mexe na cama isso acaba trazendo um pouco mais de conforto. Tem as tirinhas também de ajuste, que vai deixar esse estrado mais firme, um pouco mais solto, dependendo do peso da pessoa, da necessidade de cada um, legal? Então eu consigo também fazer esses dois movimentos juntos, né, então eu posso fazer ele independente, só as costas ou também só as pernas. No caso, eu vou mostrar ele fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo, que eu quero destacar alguns detalhes desse modelo específico de estrado. Então você vai reparar que o encosto dele, ele vai ficar bem alto, quase realmente 90, e o joelho, os pés não vai ficar pra baixo. Então isso acaba trazendo uma postura muito melhor, um posicionamento muito diferente nesse modelo de estrado, nessa cama, ok? Então a gente repara também a cabeceira, que depois ela tem essa última articulação final da cabeça, né, então eu consigo realmente posicionar da forma que fica mais confortável pra mim, pra quem for ficar na cama, né, o movimento realmente é totalmente independente. Então o bacana dessa cama é a gente tá mostrando esse detalhe sem o colchão também, né, muitas vezes a pessoa fica só com aquele visual do colchão, acha que tudo é muito igual e não se atém às vezes o detalhe, que pode fazer toda a diferença na sua necessidade pessoal, ok? Então muitas vezes um tetraplégico, eu já tive clientes na loja que valorizou. Agora eu vou mostrar também nas laterais que tem a possibilidade de colocar grades, então tem grade só de cabeceira, tem essas grades em toda a lateral, então dependendo da necessidade também dá pra agregar alguns acessórios, como grade. Aqui a peseira, que é onde vai prender o colchão, ok? Então às vezes a pessoa tem aquela curiosidade de saber como o colchão fica fixo, então tá aí essa peseira, além do MDF, tem esse suporte que vai prender o colchão, ok? Então aqui com o colchão já na cama, né, coloquei aqui, deitei pra mostrar esse diferencial de cabeceira e esse diferencial de peseira. Então quando eu flexiono os pés, veja só, eu não vou ficar com as pernas pra baixo, realmente eu vou ficar com os pés mais altos que o meu joelho, que o meu tronco, isso vai facilitar a circulação, vai dar um conforto diferente. E a dica que eu quero dar é, muitas vezes a pessoa tem uma mobilidade reduzida, não tem condição de se ajustar na cama, então às vezes o bumbum tá mais pra frente, não tá bem posicionado. Então a dica que eu quero deixar também nesse vídeo é isso, se você subir toda a perna, eu consigo escorregar pra baixo, ok? Então no detalhe você vai perceber, como eu tenho esse balancinho, que eu consigo subir um e descer o outro, eu descendo todas as costas e levando ao máximo as pernas, muitas vezes você já vai até escorregar, mas a partir dali você também consegue ir se ajustando, né? Então, tanto na hora que a pessoa quiser subir na cabeceira, ou muitas vezes escorregar pra baixo, eu consigo através dos movimentos ir me ajustando na cama. Então, veja só, se eu tiver com o pé quase caindo, o que que eu vou fazer? Eu vou deitar a cabeceira, né? Muitas vezes eu subo só a cabeceira e acabo escorregando, né? E aí às vezes a pessoa não tem essa força pra se ajustar, não tem essa condição, né? De realmente subir. Então a dica principal é essa, eu vou deitar toda a cabeceira, e nesse modelo específico de estrado facilita, né? Que é isso que eu quis mostrar no vídeo, que ele realmente vai facilitar esse retorno venoso, mas também muitas vezes a pessoa ter essa independência na cama, de se ajustar, pra não ter que chamar alguém, um cuidador, alguém pra puxar, com essa preocupação realmente de não conseguir se posicionar, pra ficar confortável, legal? Então fica aí mais uma dica de usabilidade, mostrando um pouco de produto simples e funcional, legal? Então aqui no Superfísio é uma preocupação, a gente tá orientando, eu agradeço a oportunidade, curte o canal, comenta aí, não deixa de se inscrever no nosso canal também, acho muito legal, e deixa seu like, legal? Um abraço, qualquer dúvida, do Rumo da Superfície, eu fico à disposição, valeu!